MÚSICA Forte abraço para você amigos ligados aqui no canal Kaique, acho que é esse mesmo, mas seja uma qual for, vamos começar mais um jogo aqui para você, muito obrigado pela audiência, meu nome é C.A. Rodrigues e vamos agora para a escalação com a Shuma Shodi, Oshida Nagatomo, Sakai, Hasebe Shibasaki, Inui Haraguchi, Tagawa Iosafo, o técnico é o obsoleto Red Memoriazzo, né? Muito bem, vamos agora para a equipe da Argentina, Armando Otamendi, Bezerra, Tagliafico Montini, Pérez, Paredes, Paredes, aliás, de Bala Messi, de Maria, aliás, de Maria Messi e aguenta o Lionel Cialoni, acho que é isso, né? Muito bem, tudo pronto aqui na Alemanha, começa o jogo, já começa com a bola da equipe do Japão e o Shida, Hiroki Sakai, trabalha a bola aqui pela direita agora com o Ozako, Otamendi recupera, primeiros passos da equipe da Argentina com a bola dominada, Olha o de bala, deixou livre com o Kawashima, de bala bateu, gol da Argentina! Os argentinos não tiveram o menor trabalho para fazer o primeiro gol, não tiveram o menor trabalho para fazer o primeiro gol. Na primeira bola que eles conseguiram tomar dos japoneses, eles avançaram e fizeram o primeiro gol, o Kawashima não pôde fazer nada. Não é de costume que a gente já vê que a zaga japonesa é completamente inocente, deixou de bala cara a cara com o goleiro, só ele a bola e o goleiro o gol. E aí, está feito o primeiro gol, portanto, 1x0 para a Argentina, aos 4 minutos do primeiro tempo. Shibasaki, Hiroki Sakai, Raraguchi, Yuya Ozako na cara do gol, conseguiu fazer a defesa até com a equipe da Argentina. Shinji Kagawa, Shibasaki, aí o Ozako, Kagawa agora para Inui. E aí, tentaram o cruzamento, olha o toque rasteiro para Kagawa, Shibasaki na cara do gol, passa a bola ao lado. Passou muito ao lado essa bola aí, viu meu amigo? Mas passou muito ao lado. Tiro de meta para a Argentina, né? A equipe do Japão veio de altos e baixos durante essa competição. Não está sendo nada fácil, o grupo é para a equipe japonesa. E está sendo mais uma prova viva justamente a questão desse levantamento. Lá vem o Japão de novo, perdeu a bola. Segue o jogo 1x0 para a equipe da Argentina. Taca a bola agora, Montier. Agüero pela intermediária. Dibala. Dibalia. Deu de graça para a Sava Limpônica, vem ali e ocida. Esse é o Takeshi Inui. Yuya Osaku. Perdeu na cara dura o time japonês. É contra-ataque a Argentina. Ayagüero. Dibala, livre. Pelo menos teve o Hazebi ali para poder cortar. Ao acima. Arremessa para a intermediária. Joga a bola a equipe japonesa. Agora com o Takeshi Inui. Lá vem Inui. E o Tanagatomo. Lá vem levantamento de cabeça. Que é que chega. Apenas a zaga. Argentina para fazer o corte. E o Armani para pegar. Tregou de graça. O Inui era o chute. Também não é à toa que eu já estava falando, né? No time japonês, além de ter uma zaga inocente, também tem uma legião de pés torts. Lá vem ele de novo. E o Yaousa, pô. Não estou dizendo. Era para ter virado já esse jogo. Eu só não posso falar mal de quem controla o Japão. Porque certamente ele deve ser o dono do canado. Lá vem Inui. Senão ele vai descontar no meu salário. Lá vem Inui. Tibala. Tocam a bola para o Agueiro. Passa em profundidade para ali ou não é o Messi? Shinji Kagawa. Takichi Inui. E o Yaousa, pô. Kagawa. Tabim Kagawa agora para Haraguchi. Haraguchi dali. Recuperação da equipe da Argentina. Preferiu mandar para a lateral. O Yaousa caiu. Olha a posse de bola. O Japão tem mais posse de bola do que a Argentina. E mesmo assim, não consegue emitir. Não. Conseguiu emitir até que emite. Mas não consegue finalizar de forma correta. Acho que já foram, sei lá, três, quatro oportunidades. Lá vem o Japão de novo. A Argentina, na verdade. Kawashina. Kagawa. Ozako. Perdeu a bola ali para o Agueiro. Vamos já nos aproximando dos 40. Passa em profundidade. Ih, rapaz. Di Maria pegou essa bola legal, hein? Talháfico. Talháfico. Levantamento de cabeça. Afasta o perigo. E o Nel Messi. Lá vem a Argentina de novo. Kawashina fez a defesa. Defesa bonita do Kawashina, hein? Vem ele de novo. Lá vem a equipe da Argentina. Talháfico. Lateral. Passos concluídos. Discordo. 91 passos. Lá vem o Shibazaki. Ah, Shibazaki. Ah, Zeb. Dali pra fora. Mas o Shibazaki poderia ter finalizado. Não sei por que essa frescura de tocar a bola pra trás. Você poderia ter arriscado dali mesmo. E estava mais perto, hein? Aragutti. Deu de mão beijada. Defendeu o goleiro. O cambada de azarado. Termina o primeiro tempo aqui na Casa das Abelhas de Dortmund. No sinhal em Dora Park. Placar. Zero para o Jatmão. Um pra Argentina. 60 a 40 pós de bola. 6 a 2. Vem chutes. Tchau. 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 E aí 1-2-1 para o gol Se eu poderia resumir um jogo para o Japão seria ou burrice ou azar, meu amigo O Japão finalizou mais do que a Argentina Vai vir a Argentina de novo Quando a Argentina resolver atacar, resolver começar a atacar, meu amigo, aí sim O negócio vai esquentar para o lado do Japão Escanteu para a Argentina ali, o Neomense Lá vem cruzamento Uh, Kawashima quase que se mandava para dentro Lá vem ele de novo, olha o toque, Kawashima defendeu Foi errado E o Neomense, Kawashima Se redimindo Do Franco que levou no primeiro gol Franco coisa nenhuma, na verdade Foi falha de zaga Gente, por que eles iam mandar para dentro? Quer dizer que ele ia mandando para o próprio gol, viu? Para os mentes sujas de plantão Pérez Estamos aqui em Dorton, por enquanto Zero Para o Japão, um para a Argentina Rosaco Tocou para quem, meu amigo? Tocou para quem, meu amigo? Vamos ter Caiu de bala O Neomense vem dominando E quer a marcação, o Neomense Lá vem cruzando Uh Conseguiu defender o Kawashima Raralhote Por que se ela só vinha apitando? Vai apitar outra coisa Saiu jogando a equipe do Japão Iroki Sakai A bola para a Hasebe Levantamento, rasteiro para o Inui Saiu jogando a equipe da Argentina Agora com o de bala De marinha Talhato Bezelha Entregou de graça para o Ozaco Se erra é sacanagem, meu amigo Ozaco Olha o toque Shibasaki Dá para perdoar Porque pelo menos o goleiro O goleiro é bom Bom tapé de canto para o Japão Lá vem cruzamento Afasta o perigo de novo A equipe da Argentina Olha a cabeçada Tudo livre Está tudo livre Defendeu a zaga Capricha, meu ouvido Capricha O Japão só não vai para a fase mais Sabe que não quer Lá vem Lá vem o Iroki Sakai A mina Olha o chute Gol É do chute É do chute E os trocou E o Guilherme 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 Sai o Cagawa Entra a Ronda Agora o Bicho Vai pegar Agora o Bicho Vai pegar O Ronda Entrou agora Faltando menos de 20 minutos Olha o Mota Agora para a Ronda Agora meu amigo O negócio é outro Viu Lá vem Noé Perdeu a bola ali Para Montier Lá vem Messi Lá vem Noé Lá vem Noé Agora ela vem Lá vem no Pérez Pérez Montier Olha Noé Perdeu a bola Olha o Di Bala Di Bala vem dominando Em aquela marcação Conseguiu fazer o domínio O que foi isso? O que foi isso Seu juiz? O que foi isso? O juiz está dando Pênalti para a gente Mas como foi Meu Deus Olha Eu não sei não Viu? Vamos lá E o Neomé E o Neomé Kawashima Quando eu digo Que ele está se redimindo Ele está se redimindo mesmo Kawashima fez uma excelente defesa E quem não faz Leva Porque lá vem o Japão Hiroshi Sakai Hiroshi Sakai Aumentou a tesão dos japoneses A gente quer fazer o segundo gol Vamos ver se vai dar certo Olha a pancada de luz A gente defendeu o goleiro Lá vem o rebote No chute Quase Quase Lá vem ele de novo É só tirar dali GOOOOOOOL Do Japão GOOOOOOOL 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 E de virada é mais gostoso De virada é mais gostoso sim senhor A Argentina já não estava mais sentindo os efeitos da pressão A pressão japonesa indo além do limite com os nervos a flor da pele GOOOOOOOL 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 Acabou! Feliz da vida! A seleção japonesa avança! Dois para o Japão! Um para a equipe da Argentina! Que sufoco, meu amigo! E é porque o Japão tinha finalizado mais do que a Argentina! Tinha mais tendência a golear a Argentina, mas 2x1, vitória do Japão! A vida que segue! Muito bem, meus amigos! Aqui foi o C.A. Rodrigues! Um grande abraço a todos! Fique com Deus e continue acompanhando toda a sequência da Copa do Mundo de Argentina! Um grande abraço! E o Buggy? E aí, cara? Se eu acho que vai ser correto... 3x0 para a Holanda! Mano, o jogo começou agora! Eu disse pra quem gosta de limpador de vidro! É, não é interessante! Nossa, que poupão! O que você achou disso, Buggy? É um cara do óleo churro de vidro! Oh, meu amigo, quem tá jogando? Pera de mim, então! Pinto na ronda aqui! Vou te castigar, hein, cara! Não tá bom, não me deixe de castigo, não! Por favor, pai! E eu disse pra ele... Não uso rebelde! Eu tô rindo, cara! Nossa, cara! Eu vou rir! Eu vou falar a verdade, mano! Eu odeio sapatos! Mas fazer o quê, né? Odeio chinelo! Também concordo, pai! E olha a lance! Olha a lance da vida! GOOOOOOH! É da Holanda! Nossa, cara! Desculpa, eu tô ficando esquisito, Buggy Neto! O que que foi isso? Eu vou lembrar não comer repelente de novo! Mas, pai, eu juro pra você! Não come repelente, não! Pai, confie em mim! Pai, confie em mim! Por favor, cara! Eu não vou confiar, não! Não vou! Confia! Não! Sim, 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 não! Foi o gigante, o coavo e o bombo! A gente tava andando de barco! Aí a gente viu outro barco! A gente abandonou nosso barco pra andar de bicicleta! Eu odeio o Redbug cara, eu odeio o Redbug, você está vendo isso aí, é porque eu vou te espancar na rua cara, se eu vou te achar, você vai sofrer nas mãos de tartarugas, eu odeio tartarugas, calma pai, não precisa ficar orado não, eu odeio tartarugas sim, você sabe que eles ajudaram comigo, oh baby, desculpa baby, não vou viver sem ti baby, oh baby, esmael. Esse jogadorzinho, o negócio te marcou, mas ele é horrível, tá, Nico, se você tiver ouvindo eles aí, fala, me ouve, ele não é jogador bom cara, ele é uma bosta cara, ele não é nada, gente, obrigado gente, falhou, gente abraço do filho. Relângido 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 Relângido